Perdeu, perdeu, por favor! Ai, quer matar de coração? Cubana, tia, passa essa bolsa aí! Cheio o cacete, passa a bolsa nenhuma, fica na tua! Ah, garota! Ai, tô nervosa! Que que é isso, Capitão? É meu exame, tem que ficar um minuto parada! Essa merda! Você respeita meu exame, eu vou dar na sua cara! Quer saber? Desisto, sua velha maluca! Maluco, maluco! Tchau, tchau! Tchau!